Estamos aqui no Albrins e a gente só veio buscar um litro de leite, mas olha o Marcelo, já tá com brinquedo. Você não tem vergonha não de esse dinheiro? Não, eu tenho vergonha de deixar essa maravilha aqui. Isso sim. Olha, pra quem gosta de ver os preços, Ibuprofeno, Advil, Tilenol, tá caro, hein? 22 dólares um Tilenol. Voltarei, hein? Aqui é a sessão que a criança chora e a mãe não vê. Aqui é a sessão dos brinquedos. Até que tá fraquinho hoje, tem pouca coisa. Mas essa criança aqui já achou um brinquedo. Ó, essa ilha toda aqui, até dia 31 de novembro, tava toda de Halloween. Já mudou tudo pra Natal, tudo temático de Natal. E a de Halloween aqui, ó, tá na promoção. Ó, coisa de 2 dólares, que tava 5, pra fazer abóbora. Que que é isso aqui, ó, com os olhos aqui. Tá 1 dólar. Aqui, ó, essa sessão toda aqui é a coisa de Halloween, que tá na promoção. Escolhi esse daqui, ó, que são olhinhos. Vamos ver se é bom. Tá 2,99, ó. Era 4,99. Esse é bom. Se liga, eu já quero provar a balinha. Me dá aí. Que balinha? A balinha do olho. Você abre uma pra mim? Vamos provar essa balinha que foi promoção, porque acabou o Halloween. Tava 2,99, um pacotão desse aqui, ó. E esse é bom. Tem 40. O que é que é pra comer isso mesmo? Ó, eu peguei um olho azul. Ou é vermelho, é azul. Abre pra mim. Foi bom te conhecer. Olha isso. O cheiro é bom. É bom. Aprovado. Fiz um bom negócio. Não vai provar, não? Não, tô com medo. Não gosto de comer olho. Show. 1h55 da manhã. Cadê? Aqui, ó. E olha onde a gente tá. Sim, tudo bem. Acabou um monte de comer aqui, ó. No Olive Garden. Eu pedi um shrimp carbonara. Tava muito bom. E o Marcelo pediu um chicken shrimp carbonara. Só que não deu tempo de filmar. E aí eu já vim aqui pra fora. Mas o próximo filme pra vocês mostro o cardápio aqui do Olive Garden. Olive Garden, pra quem não conhece, é um restaurante italiano. Em São Paulo tem o aeroporto de Guarulhos. Então, quem quer experimentar, dá um pulinho no aeroporto de Guarulhos. Vale muito a pena. É muito parecido. Eu já fui num lá de Guarulhos e provei. E assim, é bem parecido com o daqui. Então, Olive Garden. Salve, tranquilo. Levar a viatura hoje pra lavar. Ó. Tá toda suja. Consegue ver aí, ó. Vamos lá no lava rápido. Nosso pneu. Vou mostrar pra vocês como é que é o lava rápido. Falou? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Então, chegamos aqui. Aí, esse é o self-prep, que é onde a gente usa as escovinhas aqui pra dar um grauzinho antes. E depois a gente passa ali no car wash. E aí, vocês vão ver. Beleza? Bora lá. Passei uns... Uma preparação aqui. Deixa eu botar aqui um... Vou botar um time-lapse. Só essa escovadinha já ajuda bastante pra tirar o grosso. Aí, às vezes eu ainda pego aqui, tem esse... Essa esponjinha aqui, ó. E aí você tira... Os cocôs de passarinho. Pra deixar ele bem... Tempinho. Eu passo aqui também nas... A parte cromada. E aí? Isso aqui é pra dar um... Tirar o grosso também. Isso aqui que eu tô fazendo nem precisa muito, porque eu espero também fazer ali antes da gente entrar. Tá vendo aqui, ó? Essa esponjinha é muito boa pra tirar isso. Meu, carro branco é difícil de manter, ó. Olha essa esponjinha como é boa. Olha, ela tira tudo. Carro branco é difícil de manter para um caramba. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o sprinkler que liga de noite. E aí... Deixa o carro imundo. E... Toda semana o sprinkler liga, né? Então... Me dá esse trabalho aí semanal. Ó. Aqui também. E é isso. Vamos entrar lá no... No... Lava rápido? Bora. Então, agora que eu fiz o prep, a gente vai entrar aqui no car wash em si. Primeiro a gente passa aqui no totem. Pra poder pagar. Ó. Os preços. Mais caro, 24. O mediano, 17. E o básico, 11. Eu vou de mediano. Em cima, toda hora. Eu odeio isso. É como se você botasse um self-checkout e alguém tem que ir lá mexer na máquina pra você. Então, aí eu paguei 17 dólares. Eu ganhei uma outra lavagem nas próximas 24 horas. Eu posso trazer outro carro aqui. E ganhar esse 50% off também. Numa outra lavagem. Começou a lavagem, ó. Ligar a câmera aqui também. Pra vocês verem lá atrás. É um carro de polícia ali atrás. É um carro de polícia atrás. Deixa eu explicar pra vocês. E aí, aqui a gente passa, faz a lavagem do carro. Saindo daqui, a gente tem uma estação de vácuo. Que a gente pode usar o aspirador de graça. Limpar a parte interna do carro. A parte externa é toda feita aqui pelo processo automatizado. E depois, a gente para o carro ali e limpa a parte interna. Passando um aspirador, passando um paninho no painel e tal. Vou mostrar pra vocês. Agora tá secando. Deixa eu virar a câmera. Olha os secadores, ó. É um burradão do secador. Olha. Vou sair daqui agora. Só esperando aqui ficar verde. Pronto, ficou verde. Posso sair. Aí aqui, ó. Em vez da gente sair e ir embora. Tem as estações aqui de... De limpeza interna. Vamos sempre parar aqui, ó. Porque aqui tá bem. Só aí, ó. Ninguém mexe o saco. Então, aí aqui, ó. Eu tenho os aspiradores de pó. Tem duas versões. Tem as toalhinhas limpas. Tem o Windex ali. E agora, ó que legal que ficou o carro. Limpinho por fora. Mas agora eu preciso limpar por dentro. Prontinho. Já lavei. Deixei. Bonitinho por dentro. Por fora. Tá pronto pra mais uma semana aí. Ó. Lavei os tapetes. Perfeito. Pronto pra mais uma semana. Antes que venham os sprinklers e sujam tudo de novo. Eu tenho que vir aqui de novo. Limpar. Valeu. Então, é... Eu lavei o carro ontem, vocês lembram aí. E hoje, eu acho que choveu, além de ter chovido. Eu acho que os sprinklers ligaram e ele ficou um pouquinho sujo. Então, eu vou aproveitar que eu tenho uma lavagem grátis dentro de 24 horas. Vou voltar lá e lavar de novo por fora. E... Não vou pagar nada. Absolutamente nada. Muito bom esse Joe's Car Wash. Que além dele ter me dado essa lavagem grátis, eu ainda tenho mais 50% de desconto numa próxima lavagem. Tem um prazo lá também, mas depois eu vejo e falo pra vocês. E depois do Car Wash, eu vou dar um pulinho no mercado chamado Audi. Esse mercado, ele é muito bom porque ele tem uns preços legais e a qualidade também. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês do mercado Audi aqui na Flórida, aqui em Orlando. Tá bom? Então, é isso. Tô tentando colocar aqui pro carro dia a dia sozinho. Só que às vezes ele não reconhece. Olha, reconheceu agora. Muito bom. E lá vou eu gravar. E lá vou eu lavar mais uma vez, ó. Passei lá, não paguei nada. E aí eu tô lavando a mesma categoria que eu comprei. Então, se você compra uma categoria de... Cera, cerâmica, mais caro, no dia seguinte você pode usar de novo e lavar de novo. Na mesma categoria. Então, chegamos aqui no Audi. E vou já deixar uma dica aqui pra vocês. Quando vier no Audi, você traz uma moedinha de 25 centavos, porque vai precisar pra entrar no... Pra você pegar o carrinho. Então, vou mostrar pra vocês aqui, pegando o carrinho. Aqui no Audi. Depois que você usa o carrinho, você pega a sua moedinha de volta, entendeu? Aqui. Você chega aqui. E aí você põe a moedinha, ele destrava o carrinho. Logo aqui na entrada tem pizzas congeladas. Olha o preço. R$ 7,99. Vários tipos de pizza. E é pizza grandona, ó. Tem várias comidinhas também. De micro-ondas. Aqui o ketchup é muito barato, ó. R$ 1,85. É um ketchupzão. Tem vários molhos também, ó. Por R$ 2,19. Olha, é bem bang. Aqui eu vou levar um desse. Pra fazer com shrimp, ó. Maionese, molho apimentado, molho shoyu. R$ 1,55 o molho shoyu. Muito bom, Audi. Vocês precisam conhecer. Olha o preço da mostarda. R$ 97. Vou até levar uma. Mostarda spicy. Eu gosto muito desses biscoitinhos aqui, ó. Olha quanto custa cada caixinha. R$ 1,80. Ó. Aqui são chocolates. Hoje não tá nem com nenhuma opção. Só tá com essa aqui de menta. Mas tem várias opções desse chocolate aqui. Ele é muito bom, ó. Caramelo e sal marinho. Só sal marinho. Mas hoje tá fraco. Porque esse aqui fica cheio. E olha o preço. R$ 1,99. E aí tem outras opções também. Só que hoje tá fraco de chocolate aqui. Ó. Como acabou o Halloween. Tá tudo em promoção. Coisa de Halloween. Inclusive essas caveiras aqui, ó. R$ 1,19. Ó. Tem várias coisas. Ó. Isso foi as coisas que eu peguei. O Audi aqui hoje tá muito ruim. Tá faltando muita coisa. E tem muita gente aqui também. Tá difícil gravar. Então vou fechar a conta aqui. E eu vou outro dia em outro Audi. Que esteja mais tranquilo. E gravo pra vocês. Falou. Então, por aqui é só. Tô almoçando aqui. Dietinha balanceada com um mix de folhas, croutons. Só que aí do outro lado tem o nuggets. E o Marcelo fez um negócio muito especial. Ele pediu um quarteirão sem pão. E olha como vem. E com uma carne extra. E com uma carne extra. E aí vale a pena. Valeu. Você gostou, não gostou? Gostei. E aqui ó. Homus. Mix de folhas. Tomate. É. Gorgonzola. E cebola. Com esse molinho aqui ó. Mediterrâneo. E os croutons aqui. Um espetáculo. Aprovado. Salve aí galera. Mais um dia. Olha que dia bonito. Apesar de. Não tá sol. Mas tá um mormaço. São duas e dezesseis. Tinha uma tarde de outubro. E tá fazendo trinta graus. Sendo que ano passado. Essa hora tava dezesseis. Dezessete, dezoito. Tá mó estranho esse tempo. Mas é isso. Chegando aqui. Na mansão do ratão. Não contei pra vocês. Mas o rato borrachudo. Tá hospedado aqui com a gente. E agora a gente vai sair pra almoçar. Então. Esse foi mais um vídeo. Que eu preparei pra vocês. Durante a semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês deixassem um like. Pra eu ver que vocês gostaram. E façam comentários. Me digam o que vocês querem ver aqui nesse vídeo. Que eu preparo mais vídeos pra vocês. Depois. Tá bom? Obrigado. Pra quem assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.